Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wosso trazendo mais uma novidade pra vocês e bom, já temos duas armas e uma sword que estará chegando no dia 16 ou na sexta-feira agora, é isso mesmo. E a arma que estará chegando é a Voidenkite e a Voidenmonkey. É uma arma até que bonita, mas é um remake dos itens do Nougat como vocês podem notar. E a sword que estará chegando vai ser essa daqui galera, ó, vocês tão vendo aqui bonita né? Até agora não temos nome dela e nem nada, beleza? E como algum desses itens serão conseguidos? Bom, vamos ter dois jeitos pra conseguir. Um que serão pras armas, que serão a Voidenkite e a Voidenmonkey. Eles serão conseguidos no minigame ou até mesmo comprando por ACs. O valor ainda a gente não sabe, mas logo mais teramos uma grande prévia. Na minha opinião eu acho que os valores dessa arma serão em torno de 1000 ACs a 500 ACs. E a sword galera, não sabemos até agora nada sobre ela, mas se provavelmente ela vir, provavelmente deve vir de farm ou até mesmo no minigame. E já vou avisando aqui de novo galera, esses itens estarão chegando por volta do dia 16 a sexta-feira agora, beleza? Mas pode vir antes. E bom galera, eu vou nessa, qualquer novidade eu retorno aqui, beleza? E fui!